Nós já fizemos mais de 150 mil cirurgias pelo sistema de mutirão. É com certeza o maior número do Brasil. E agora são mais de 15 mil novas cirurgias em muitas especialidades. Por exemplo, a maior de todas é a catarata, é a questão oftalmológica. Mas é todo tipo de cirurgia. Porque aquela que é emergência, aquela que é urgente, o sistema atende na hora. Aquela tipo uma hernia, alguma coisa assim que pode esperar um pouco, ela entra numa fila. E o mutirão faz exatamente isso. Esses que estão na fila, a gente libera a fila. Há uma boa disposição do Ministério da Saúde em nos ajudar. E agora nós queremos acentuar bastante no segundo semestre todas essas cirurgias que estão represadas para poder fazer uma melhoria na qualidade da saúde através do regime do mutirão. É uma coisa que começou aqui. Nós começamos em 2012. E eu tenho certeza que isso está ajudando muito na saúde. E vamos continuar agora de forma mais acelerada.